Hoje fazem dois anos que eu moro nos Estados Unidos e eu vou contar pra vocês como eu conheci o amor da minha vida. Ele é da mesma igreja que eu frequento e uma senhora decidiu se casar e tava precisando de jovens pra dançar em seu casamento. E claro, me candidatei. Assim, eles fizeram um grupo no WhatsApp e colocaram todo mundo que ia participar da dança. Eu, com meu jeito muito tímida de ser, já cheguei no grupo brincando, mandando uma mensagem. A rainha do grupo chegou. Um rapaz virou e falou assim, não sabia que o grupo tinha rainha. Eu peguei e chamei ele no privado e mandei um oi. Ele demorou horas pra responder e aí ele começou a falar comigo. A gente começou a conversar e depois eu virei pra ele e falei, vou te ligar. Liguei pra ele e ficamos uns 40 minutos conversando. Era muito papo, só que eu tinha 14 anos e ele tinha 20. Ele era mais velho do que eu e ele tinha um papo muito cabeça, muito inteligente, muito homem, muito maduro. Eu fui me apaixonando e me encantando por ele, pelo jeitinho dele. Ele me tratava muito bem, sempre me dava muita atenção. Era um cara que aparentava ser ser de família. Então, eu comecei a, claro, investir o meu tempo ali. Uma semana que nós estávamos nessa conexão de conversar de manhã, à tarde, à noite, da gente se ver e tudo. Ele disse que me amava. Eu fiquei um pouco, assim, passada de ter ouvido isso. Mas, encheu o meu coração de felicidade, até porque ele era o meu primeiro amor. Era a primeira vez que eu estava me relacionando. Mas, os meus pais não podiam saber, porque eu era muito nova, a nossa diferença de idade. Então, a gente fazia tudo, assim, na calada. Só eu e ele mesmo, para as pessoas não desconfiarem e até para não dar nenhum tipo de erro. Aí, um dia, nós estávamos juntos e eu pedi para ele o celular emprestado, que eu queria ficar fazendo vídeos no Snapchat. Ele deu um show que não queria me emprestar o telefone dele. Eu fiquei enchendo o saco até que eu convenci. Quando eu fui mexer no Snapchat dele, eu vi uma foto dele beijando o pescoço de uma amiga minha. Eu não entendi nada. Tipo, o quê? Como assim? Ela é uma amiga minha. E aí, ele me explicou que ela era ex-namorada dele. E eu fiquei, tipo, passada. E tanto que eu fui para casa, assim, confesso que com nojo, tipo, é com a mesma boca que a minha amiga beijou. Eu estou beijando. Eu não gostava muito dessa ideia. Eu fiquei me sentindo mal, até porque eu não poderia ter relacionamento com o ex de uma amiga. Isso, para mim, era super errado. Fiquei muito mal. Mas ele veio conversando comigo e eu preferi me afastar. Ele continuou conversando comigo. Continuou me mandando mensagem, me tratando muito bem. Ele acabou me explicando que já não existia mais nada entre eles. que ele gostava bastante de mim, que ele não sentia nada por ela e que ele não queria que nós terminássemos assim. E eu falei para ele que tudo bem, só que nós decidimos que era melhor ela não ficar sabendo do nosso caso. Porque seria ruim, né? Ela poderia ficar com raiva, poderia contar para os meus pais e poderia dar problema para ele e para mim, por conta da idade, por conta de sermos da igreja. Enfim, chegou o dia do casamento. E foi muito bom. A gente curtiu, a gente dançou, nós ficamos juntos. Aí, no outro dia, a minha irmã, que tem essa amiga, ex do meu namorado, no Facebook, postou uma foto minha e dele no Facebook dela e escreveu assim, Casal lindo. Na hora, essa menina viu e foi tirar satisfação com ele. E, claro, ela também veio falar comigo, né? Para ela, ele disse que, na verdade, era só uma foto, que, tipo, não estava rolando nada. E ela ficou questionando, mas ele mostrou para ela que era realmente só uma foto. E quando ela veio me questionar, eu também falei para ela que era só uma foto, que não rolava nada entre a gente e que estava tudo bem. Só que é claro que, automaticamente, isso estava me fazendo mal. Ao mesmo tempo que eu estava mentindo para ela, eu estava mentindo para mim mesma. E eu não entendi o que estava acontecendo. E aí, beleza, nisso, o tempo passou e a gente voltou, assim, a conversar. De vez em quando, a gente batia papo na internet. Até que um dia, ela puxou papo comigo, a gente estava conversando. E eu decidi perguntar para ela sobre como era o relacionamento dos dois. E aí, foi que eu levei um choque de realidade. Em que ela me contou que, na real, eles ainda estavam juntos. Eu falei, tipo, o quê? E aí, ela pegou e explicou que sim, que, tipo, eles tinham passado por uma fase um pouco turbulenta. Na hora, eu já mandei print para ele, questionei ele, perguntando como assim que eles ainda estão juntos. E ele me disse que era verdade. Ele me disse, sim, que ele não conseguiu terminar com ela. Na época, eles tinham tido uma discussão, tinham se afastado. Mas, de fato, eles nunca conversaram e terminaram o que eles tinham. E ele me disse, sim, que mesmo ele não tendo terminando, era a intenção dele era terminar. Que ele queria, sim, largar. Que ele gostava muito de mim, que ele já não tinha o mesmo sentimento por ela. Para eu esperar que ele ia resolver. E eu falei para ele que tudo bem. Para ele se resolver, para ele ter o tempo dele, né? Que ele precisava de colocar a cabeça dele no lugar e decidir realmente o que ele queria. Eu deixei ele no tempo dele. Até que eu estava conversando com ela novamente e eu pedi print. Eu falei para ela, cara, é sério que vocês tenham uma relação? Tipo, me manda print. E ela me mandou print. E na conversa, estava escrito, meu bem, meu amor, minha princesa. Tipo, tratando ela, sabe, com o maior amor do mundo. E não como uma pessoa que, de fato, quer terminar. E aí, eu fui mandar para ele. Fiquei muito abalada com toda aquela situação. E foi quando ele me disse que precisava conversar comigo. Eu cheguei da escola, puxei assunto com ele. E ele me disse que não conseguia terminar com ela. Que ela obrigava ele a falar que amava. Obrigava ele a estar no relacionamento. Obrigar. Sério, ele tentou me manipular, me enganar. Para que todo o relacionamento deles era uma mentira para mim, né? E que tudo aquilo era ela que obrigava ele. Ele não fazia aquilo porque ele queria. Mas eu, por mais que eu era uma menina nova, eu tinha cabeça e maturidade suficiente de entender que aquilo não estava sendo saudável. E eu deixei ele ir. Eu em nenhum momento briguei, pedi para ele ficar, pedi insistir que ele terminasse comigo. Eu abri mão. E detalhe, uma coisa que eu não falei para vocês. Ele nunca me pediu em namoro, tá? A gente só foi vivendo, foi vivendo como uma relação, um relacionamento. E chegamos na conclusão que estávamos juntos. Mas em nenhum momento, de fato, a gente estava namorando ou tinha fidelizado a alguma coisa. E foi quando ele disse que não dava mais para estar junto comigo. Eu fiquei muito mal com tudo isso. E fiquei me perguntando como que pode uma pessoa falar que ama, fazer declaração, falar que está com outra pessoa porque foi obrigada. Sabia que isso tudo não era verdade. Só que sabe qual é o pior de tudo? É que dois dias depois, um amigo dele me ligou. Assim, do nada, eu atendi. E ele me disse assim, ah, eu acabei de ver seu ex saindo do hotel com a sua amiga. E eu tipo, nossa, na hora eu não podia nem acreditar que realmente eles estavam juntos. Ele conseguiu me enganar mesmo. Era tudo mentira. Ele conseguiu fazer eu acreditar que ele estava num relacionamento obrigado. Que ele estava tratando ela bem, estava com ela porque ele era obrigado. Eu fui inocente para isso, mas fui madura para deixar com que ele fosse embora, pelo menos. Eu fiquei muito abalada com toda essa situação. Hoje, eles estão juntos ainda. E eu sei que é ruim o que eu vou falar aqui, mas eu ainda sinto que nós vamos viver uma história. Eu ainda sinto que eu vou ser a mulher dele, que eu vou ter filhos com ele, que eu vou construir uma família com ele. E dentro de mim, lá no fundo, parece que a gente não terminou de verdade. Parece que a qualquer momento ele vai terminar essa relação e ficar comigo. E eu sei que é errado o que eu estou pensando e, de certa forma, eu me sinto mal por também desejar isso. Mas eu não consigo explicar e nem tirar esse sentimento de dentro de mim. Eu consigo, sim, tirar ele da minha cabeça e viver a minha vida. Mas, infelizmente, ele vive dentro do meu coração. Oi, Maquettes. Essa história tem um ponto muito legal para a gente fazer uma análise, que eu sempre falo tanto para os meus amigos, quanto para as minhas amigas, para as pessoas em volta de mim. Ir ficando e ficando e ficando, beleza. Mas você fidelizar uma relação, você parar e conversar sobre o futuro relacionamento, vocês decidirem questões do relacionamento, vocês terem uma data, um horário, um local, para vocês lembrarem que ali vocês se comprometeram a ter responsabilidade afetiva um com o outro, é o passo de um relacionamento. Para de ir só ficando, ficando, ficando. Chega um momento em que vocês acreditam que vocês estão no relacionamento, mas, às vezes, para um você está, para o outro não. Às vezes, para um está planejando o casamento e para o outro está sendo tudo o momento. Para um, eu quero casar e ter filhos, para o outro, ele é só um passatempo. Por isso que é importante vocês falarem sobre assumir uma relação, se comprometerem um com o outro, porque ali vocês tiverem todo um cenário, entendeu? Que foi marcante, que foi marcado, que executa a função de um relacionamento. Dali, vocês sabem, quando vocês quiserem cobrar atitudes um do outro, ah, estamos no relacionamento? Sim. Aquele dia, aquela hora, naquele lugar, nós falamos isso, nós confirmamos que era isso que nós queríamos. Então, vocês estão caminhando na mesma intenção, na mesma energia. Então, quando você vai nessa de estou ficando, estou ficando, você já cria expectativas, já se ilude que está num relacionamento, você não fideliza nada, você não exige uma fidelização, porque, hoje em dia, as pessoas estão passando por cima do pedido de namoro, elas acham bonito não terem que pedir namoro mais e só ir ficando. Só que, na hora do pré-problema, na hora que vem a confusão, essa falta de compromisso que vocês não tiveram, é um buraco aberto. E é exatamente esse buraco que a gente cai dentro e acaba com todo o relacionamento ou a construção do que vocês tinham tido. Por isso que é importante sempre fidelizar um momento, uma data e um local. O outro ponto, também, é que, ô, garota, o que você está desejando ao namorado dos outros, mulher? Se você tem esse sentimento, ora, pede para Deus, para Deus te dar um direcionamento, porque tem muitas pessoas que podem surgir do seu caminho e te dar aquilo que você tanto deseja e você fica focado no passado e acaba perdendo a oportunidade de fazer outras pessoas felizes e de receber a felicidade dos outros, de amar e de ser amada. Então, toma cuidado com isso. Apenas você não ficar ligado no passado, acreditando que essa pessoa um dia vai voltar para a sua vida e você acaba perdendo a oportunidade de ser feliz com quem realmente foi preparado para você. Ainda mais que você é de dentro da igreja, você sabe do que eu estou falando. Então, ora para Deus te dar essa resposta, tá bom? E se você também já passou por isso, se algum rapaz já falou que já te tratou como um namoro, você não exigiu um namoro e depois a pessoa apareceu com outra, me mande para eu contar aqui no canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo. E aí